Aê, DJ vilão, original, tá? MC gelou Que mulherão, desce vai gostosa, não liga pra nada não Até o chão, faz o macetinho que nós monta esse corpão Quer me provocar com o seu corpo seduzente Chama na atenção, rebolando na minha frente Olhar de malandra, atrevida, sedução Diaba que inflama o baseado e o colchão Festival de flores e raxixi, eee Whisky portado é open bar Guarda roupa forrado de grife, eee Debochado e cara igual Neymar O canto da sereia me pegou de jeito Pagando meus pecados em medida bruta Pensei que o amor ainda tinha jeito Se eu fosse leal com a minha conduta Dia de sorriso superando o choro Na calada da noite a bruxa tá solta Tempestade dentro da ambulheta de ouro Só Deus sabe o tempo da sua colheita Ela viu a nave parada na garagem Sorriu, sonho que virou realidade Fumaça no teto da evoque com engate Estourei no poker então mais tarde tem baile Ela viu a nave parada na garagem Sorriu, sonho que virou realidade Fumaça no teto da evoque com engate Estourei no poker então mais tarde vai ter baile Mais tarde vai ter baile Que mulherão, desce e vai gostosa Não liga pra nada não Até o chão Faz um macetinho que nós monta esse corpão Que mulherão Desce e vai gostosa Não liga pra nada não Até o chão Faz um macetinho que nós monta esse corpão Que mulherão Que mulherão Que mulherão